A gente falou hoje, agora há pouco, sobre o taxista que sofreu um assalto lá em Santa Rita, reagiu ao assalto e matou o assaltante. Falei agora há pouco desse caso. Agora, esse medo é vivido por todos da categoria. Sofre, sofre muito na mão do bandido. A dona de casa, a esposa, fica em casa sem saber que o marido volta e a pessoa sai sem saber se vai ver o filho, vai ver a mulher de volta em casa. Infelizmente, é uma realidade vivida por esses trabalhadores. E quem mostra isso é o nosso querido repórter David Martins. Os trabalhadores da categoria acumulam histórias de violência. Todos eles já passaram ou conhecem alguém que já passou por um assalto. Os taxistas são alvos fáceis para os bandidos. Aqui mesmo, nesse ponto, fui pegar meu carro e quando chegou ali no barro de estádio, o cabelo ainda parou em Deus, as massas, fingindo pegar medicamento. E mais não era. Estava com a receita na mão, chegou com uma curvinha lá no barro de estádio, por trás do antigo extra, e assaltou. Tomou o carro, fez eu descer, eu fiquei sem nada. O carro passou cinco dias sumido. Eu saí aqui do Mercado Central, o pessoal dizendo que tinha que vender um celular lá na Epitácio. Aí eu levei eles, mas eu notei que a conversa era outra. Eles queriam me assaltar. Mas a gente foi trocando uma conversa, fazendo um bate-papo, que a gente consegue esse jogo de cintura com o dia a dia com os clientes. Então a gente aprende a conviver. E os mais velhos também, os taxistas mais velhos, nos ensinam a isso, a gente se defender. Então foi aí que eu me saí, graças a Deus. É impossível saber se quem está entrando no carro é um cidadão de bem ou um criminoso. Os trabalhadores são extremamente vulneráveis e, por isso, cobram segurança. Está difícil. Está difícil porque ele vai se livrando e, quando ele sai, tem que se apegar com Deus. Tem que se apegar com Deus, porque se derrubar a ação, não vai se proteger, né? Ele entra em cada buraco, em cada caminho, entendeu? E é árduo também. Tem que fazer por onde e sempre está de bem com todo mundo. Não está fácil, mas a gente acredita no trabalho da polícia. Para tentar escapar, alguns recusam corridas para determinados bairros e escolhem trabalhar apenas de dia. Eu estou trabalhando de dia, até 2, 3 horas da tarde. Com relação a alguns lugares, o senhor rejeita a corrida? Rejeita, rejeita. Por quê? Porque é muito perigoso, principalmente de noite, se eu comer a turma aqui não vão, não. Mesmo assim, os casos ainda acontecem. Alguns já pensaram até em desistir da profissão. Já, mas como a minha idade está bem avançada, eu já pensei em fazer outra coisa, mas a minha idade está bem avançada e tem uma coisa, eu gosto de dirigir. Aí junto o útil é agradável. É, meu filho, mas está difícil, viu? E aí eu vou estender a todo mundo que faz transporte ou por aplicativo, certo? Que transporta passageiros, não é brincadeira não. Você entra no seu táxi ou no seu carro, você não sabe quem é, tem que levar para ganhar o ponto de cada dia e infelizmente não sabe se volta. Essa é a nossa realidade, viu?